E aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí sejam tendo um dia abençoado, um dia próspero Independente aí de onde vocês se encontram, independente de onde vocês estejam nesse exato momento Galera, daqui a pouco eu vou deixar dois áudios pra vocês aí a seguir a respeito do que aconteceu com o parceiro Que isso sirva de lição, entendeu? Parceiro aqui dá pra ver que é um cara macaco velho, é um cara inteligente Que foi parar direto na delegacia e não deixou passar em branco isso que aconteceu com ele Lembra quando eu falo pra vocês aqui, vocês estão fazendo a corrida de vocês A cada dois minutos, três minutos, entra no aplicativo e vê se o aplicativo continua ali rodando normalmente Por quê? Porque numa dessas é aquilo que eu já falei em vídeos anteriores O passageiro pega uma corrida de 20 minutos, inicia a corrida, vai distraindo você ali conversando Depois de cinco minutos ele cancela a corrida, de repente você tá rodando pelo Wazer, entendeu? Você não vai nem ouvir, vai continuar o mapa ali aberto normalmente Quando chegar no final da corrida você vai ali encerrar e cobrar o passageiro, ele vai te pagar sete, oito reais Você vai falar, vai te pagar sete, oito reais por quê? Sendo que foi oferecido o trinta Porque ele cancelou a corrida lá atrás Você fez todo aquele trajeto, entre aspas, de graça Por quê? Porque o aplicativo vai entender que a corrida, sim, encerrou ali O mais que você reclame ou não, é difícil o aplicativo pagar Lógico que tem como, porque dá pra ele ter acesso ao GPS dos dois Mas o aplicativo não vai querer pagar, vai ser uma burocracia danada Porque o parceiro aqui caiu num golpe, ia cair num golpe, né? Esses golpes de Instagram, né? O pessoal faz grupo aí e tal Que a pessoa entra lá, paga cinquenta reais ali, entendeu? Pra uma corrida, por exemplo, de cem E depois de um tempo ali o administrador do grupo vai lá, derruba a corrida e tal Isso é aqui, ó Eu vou deixar o áudio a seguir aí pra vocês aí no final Entendendo aí que vocês tiram a conclusão de vocês Quem aí de vocês já não caiu por isso? Já caiu nisso ou já passou por isso? Então assim, pra vocês não cair, galera A gente tá num momento difícil, num momento conturbado Muitas coisas acontecendo Eu sei que a cabeça de vocês aí estão a milhão Muitos de vocês estão saindo pra rua, entendeu? Num desespero danado, porque tem as continha pra pagar em casa, né? Tem as continha aqui, continha ali É difícil, é complicado Às vezes eu até reclamo aqui que vocês ficam pegando essas coisas de cinco, seis contos Mas eu não sei o desespero de cada um, né? Quando eu falo pra vocês não pegarem essas coisas de cinco, de seis contos É pra quê? É pra você não quebrar lá na frente Que é uma corrida que ela não vai ser rentável pra você em nada Uma corrida de dez minutos te pagando cinco, cinquenta Esquece Agora quando chegar, entendeu? Essa nova categoria da Uber aqui Essa corrida de cinco, cinquenta Jogue pra doze Jogue pra treze Entendeu? Todos vocês façam isso Porque é uma forma da gente subir a tarifa do nosso modo A gente vai conseguir subir essa tarifa da nossa maneira Do jeito que a gente quer Entendeu? Então façam isso Porque se não, galera, infelizmente Os aplicativos vão só ficar colocando com areia, entendeu? Sem dó e nem piedade na gente Beleza? Eu vou deixar aí O parceiro foi inteligente Levou a menina pra delegacia Chegou lá, entendeu? Tentaram resolver o que tinha pra resolver Seguraram a menina lá O policial mexeu no celular dela Ela já era acostumada a dar esse tipo de golpe Então assim, que vocês não caiam nisso, cara Não caiam nisso porque tá difícil Tenta fazer o básico O básico Entendeu? O básico Saia pra rua Fazer seu dinheirinho E isso e aquilo E eu, como eu falei pra vocês Não gosto de rodar no dinheiro Mas ultimamente eu tô tendo que rodar no dinheiro aqui Porque Eu não gosto de dinheiro de jeito nenhum Mas ultimamente eu tô tendo que rodar Fiz quatorze corridas, né? No Pix Aí, esses dias no dinheiro Eu fiz doze no Pix, entendeu? No outro dia Então assim Praticamente todas as minhas corridas foram no Pix Então Se eu não soltasse o dinheiro Provavelmente eu ia botar pra casa aí De mãos a banana Mas eu também não fico insistindo mais Igual era antes Se eu sair pra rua Ficar quarenta minutos Uma hora parada E tocar duas, três corridas ruins Eu vou embora pra casa Poupo minha gasolina, entendeu? Poupo meu carro E no outro dia é uma nova história Só que eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso Porque tem muitos aí Que estão endividados até a cabeça Eu entendo vocês Não tô tacando pedra Nada disso Entendeu? Eu entendo Só que você precisa procurar alguma coisa paralela Não deixe isso aqui como uma renda fixa Isso aqui sempre foi um bico Encare isso como bico Entendeu? Encare isso como um bico Ele veio como um bico E vai continuar como um biquinho Pra você pagar uma continha aqui Uma continha ali O dinheiro do churrasquinho O dinheiro do mercado Entendeu? É isso Você lute por você Não fique esperando o youtuber lutar Político lutar Que ninguém vai lutar por você não A maioria aqui Nesse nicho nosso Entendeu? Só tá preocupado com o seu bolso Primeiro é meu bolso Segundo é meu bolso Talvez terceiro seja você Beleza galera? Pra vocês não sofrerem Preste atenção agora aí Que vocês vão ouvir no áudio Deixe a opinião de vocês E cuidado pra vocês Não cair nesse tipo de gol Como eu sempre falei Iniciou a corrida A maioria roda pelo Waze Iniciou Legal Bacana Saiu aqui Passou umas 3, 4 ruas Pum Bate o dedo ali Dá uma olhada no aplicativo da Uber Tá tudo certo Volta Vai embora Andou mais uns 2 minutos Pum Dá uma olhada Entendeu? Sentiu que o passageiro cancelou Você já para a corrida na hora Porque muitos deles estão fazendo isso Beleza? E outra coisa aqui Só pra encerrar Porque mais um parceiro aí Foi excluído Por um negócio de homofobia Só pra encerrar o vídeo Você Vocês Coloca na cabeça de vocês Vocês não estão aqui Pra dar Conselho de De Homofobia De De trans De negro De loiro De branco De amarelo Você tá aqui pra ligar o seu carro Fazer seu dinheirinho E ir pra sua casa No sapatinho Quietinho De boa Entendeu? Faça isso E cuidado nas pistas Se você também não tem a malícia De rodar aí Eu tava falando pro Robertão Tava vendo uma reportagem Que eu vi agora de manhã aí Um parceiro lá do Rio de Janeiro Um senhor de idade Se recusou a levar uma Uma mulher lá Esposa de um traficante lá Pegaram o cara lá em São Gonçalo No Rio de Janeiro Na beira da favela Levaram pra dentro lá E Tiraram a vida do rapaz Aí a paulada Entendeu? Um senhor de idade Na verdade Então toma um pouco de cuidado E se você não tem a malícia Pergunta Ó Como que tá aí? Como que tá aqui? Como que não tá? Como isso? Como aquilo? Beleza galera? E desculpa ter me afastado um pouco Do Whatsapp E do Instagram aí Pode continuar mandando as coisas lá Que eu vou dar uma lida Vou olhar Vou trazer aqui o seu A sua indignação A sua revolta Entendeu? Aqui pra todo mundo Se expressar Em cima da sua indignação Beleza galera Fica com Deus Um abraço Até o próximo vídeo Ouça os áudios agora Fui Corrida em cartão Passageiro novo Falei vou né Era na favela Do Primavera Eu conheço Falei vamos lá Corrida em cartão Tá de boa No meio da corrida No meio não Nem chegou no meio Cheguei na Anhangamelo Ali próximo do metrô Vila Prudente A corrida foi cancelada Com a passageira dentro do carro Aí eu olhei pra ela Falei porque você cancelou a corrida Aí ela não soube explicar Eu falei Não foi você que pediu Aí ela não Eu falei E aí E pra cancelar Com a corrida em andamento Você tem que reportar Alguma coisa Alguma situação Desagradável Pra você poder cancelar A corrida em andamento Certo Daí eu questionei ela Foi descoberto né Questionei ela Ela acabou cedendo E falou É aqueles grupos De Telegram e WhatsApp Que os caras A corrida dá 100 E a corrida dá 100 E você paga a metade Aí lá eu fiz um fixo Com o menino O menino pediu a corrida E tal Falei isso é golpe O que ele falou lá Pra cancelar a corrida Às vezes pode ter falado Que eu tinha cediado Ela eu nunca ia saber Aí eu falei Não Não vou ficar sem receber Meu dinheiro até aqui Que eu não vou trabalhar De graça pra ninguém Vamos pra delegacia Aí ela começou a questionar E botou o cara Pra falar comigo O cara falou que vinha atrás De mim Que tinha a placa do carro Falei pode vir Vem, vem, vem Mas vem Vem vindo Vem daquele jeito Eu tô te esperando Porque aqui não é vídeo Mais assustado não E resumindo Aí parei aqui na Na 57 Na Moca né Parei na 57 Aí tinha um policial Na porta Falei Olha Já expliquei pra ele Mais ou menos A gente pegou já Mandou ela entrar Que ela queria fugir Ela queria correr Entrou Fiz o boletim de ocorrência Passei um tempo Reportando a 99 A 99 vai analisar A minha situação Porque não sei O que foi dito lá O que foi feito Pra cancelar a corrida E Fiz o boletim Tô precavido Tô respaldado aqui E até o policial Já sacava do golpe O investigador Já sacava do golpe Resenhou o golpe todinho E falou Você não é Ela se dando como vítima Só que ele falou Você não é vítima Pedi a autorização Pra mexer no celular dela Ela autorizou O que ela autorizou Ele começou a fuçar E achou várias outras corridas Nesse mesmo naipa Ou seja Acostumada a fazer isso Foi atuada ela Vai receber uma estimação Pra prestar esclarecimento Sobre esses golpes E eu tô com o meu boletim de ocorrência Aqui do enviar pra 99 Porque eu não fiz nada Não fiz nada Só fiz a corrida Solicitou Embarcar a corrida Foi cancelada Fiquem atentos Viu passageiro novo Principalmente Já vou deixar de pegar Passageiro novo